Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal de Sanchalada e hoje eu estou de volta para falar um pouquinho sobre as leituras que eu pretendo fazer no mês de setembro. Parece que foi ontem que eu fiz o mês de agosto, mas passou muito rápido. E eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se você faz, perguntando se as pessoas faziam projetos de leitura, metas mensais de leituras. E 74% falaram que não faz porque não segue, 26% falou que faz e segue. E muita gente falou lá no direct que fazia, mas não seguia a risca. Mas algumas pessoas comentaram que faz porque ajuda a motivar a ler. E eu achei isso bem interessante. Eu também raramente consigo cumprir tudo, mas eu acabo lendo, boa parte. Mês passado, das minhas metas que eu fiz, eu li, eu tenho duas leituras em andamento e li um livro completo. Essas duas leituras eu acredito que vão terminar em breve. Então assim, deu, né? Não li tudo, mas me motivou a ler aqueles livros. Fiquei triste porque um dos que eu mais queria, eu não consegui ler, que era o Musashi. Vou tentar colocar ele agora pro próximo mês, mas sem obrigação, não está aqui nessa lista, né? E eu acho que é válido você fazer uma meta, mesmo que você não cumpra. Eu sei que tem gente que se sente obrigada a fazer, se fazer meta, se sente obrigada a ler. Mas é livre, gente. A gente tenta. Se a gente conseguir, ótimo. A gente vai ficar feliz. Mas se não conseguir, ok. Vida que segue. Tem muitos livros aí pra gente ler na vida, não é mesmo? Então eu vou começar, mas antes eu vou pedir pra você dar o seu joinha, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ativar as notificações aqui no sininho. Se gostar do vídeo, compartilhe. E se inscreva lá no meu Instagram também, tá bom? Lembrando também que todos os livros que eu acitava vão ter links aqui embaixo. Direcionam pra Amazon pra você adquirir, caso você queira, né? Algum desses livros ou qualquer outro produto vendido por lá. Bom, sem nenhum custo adicional. Bom, vou começar aqui com um livro que eu quero muito ler, né? Na verdade são contos. Eu tô aqui com todos os contos do Machado de Assis. Dessa edição eu já li os contos fluminenses, né? Uma coletânea de contos. Li também a coletânea de contos Hora da Meia-Noite. E agora falta o final, que é Papéis Avulsos, que está nos 100 livros essenciais da literatura brasileira. Então eu estou bem curiosa pra ler os papéis avulsos. O primeiro conto eu já li há muito tempo atrás, que é o Alienista, acho que muita gente conhece. Então esse conto eu vou pular e vou ler os outros 11. São 12 contos em papéis avulsos. Então eu vou ler porque é uma das minhas metas, né? Os 100 livros essenciais da literatura brasileira. E o Amo Machado, né? Então tá aí na meta. Esse livro aqui eu vou confessar pra vocês que vai ser o único, assim, que eu não vou ter aquela obrigação de terminar esse mês. que é o Oliver Twist, do Charles Dickens. Porque eu quero ler com calma. Então eu vou começar agora no mês de setembro. Se eu terminar, ok. Se não terminar, a gente vai lendo aí ao longo do caminho. Então tá aqui. Eu estou super curiosa. É um livro que também está nas minhas metas. Mil e um livros pra ler antes de morrer. Está no desafio da Rory Gilmore. Não sei se está nos 100 essenciais da literatura mundial. Não tenho certeza. Mas está nesses dois desafios, com certeza. E eu quero muito fazer essa leitura. O que eu sei desse livro é que se passa... Um garotinho estava no... Foi abandonado no orfanato. E ele foge. E ele cai nas garras de bandidos. É o que eu sei da história. E estou super curiosa. Um livro muito conhecido. Um clássico, né? Então tá aqui. Vou tentar ler esse mês também de setembro. Um outro livro que eu quero ler também está no meu e um livros pra ler. Antes de morrer. Que é um, nenhum e cem mil do Luigi Pirandello. O Pirandello é um escritor italiano. E esse livro aqui tem uma premissa muito interessante. Um homem... A esposa de um homem falou que o nariz dele parecia ser meio torto. E ele ficou engolcado com isso. Ele olhou realmente o nariz dele parecia que estava torto. E vai falar um pouco sobre crise de identidade. A busca da identidade. Então eu achei a premissa desse livro muito, muito interessante. É um livro também rápido de ler. Acho que tem 190 páginas. É isso. As letras são grandes. Não sei se dá pra mostrar pra vocês. Mas são letras boas. Então tá aí. Lerei. E dizem que é uma história bem divertida. Embora tenha um cunho filosófico. É divertido. Então estou bem curiosa. O outro livro que eu quero muito ler é o livro Juventude, uma narrativa e o parceiro secreto do Joseph Conrad. Joseph Conrad é o autor de Coração das Trevas. Eu ainda não li Coração das Trevas. Eu quero começar por esse. São duas novelinhas, né? Ou dois contos. Então... Quero fazer essa leitura. Tem muito tempo que eu tenho esse livro. Quero conhecer a escrita dele por esse. Dizem que a outra é um pouco dessa, né? Coração das Trevas. Eu tenho um outro livro dele também aqui que é Vitória. Mas eu elegi esse aqui pra esse mesmo. Vou ler, vou conhecer a escrita dele. Se tudo der certo, depois eu leio Coração das Trevas. Quero ler também... Esse também está no 1001 Livros pra Ler antes de Morrer, que é o Chão em Chamas, do Juan Rufo. O Juan Rufo é o mesmo autor de Pedro Páramo, né? É um autor mexicano. Eu li Pedro Páramo e eu confesso que eu gostei, mas não amei como a maioria das pessoas. É um livro que exige uma leitura bem apurada, uma concentração. Futuramente eu quero fazer uma releitura, porque eu acho que eu me perdi em algum momento daquele livro. Se você tiver curiosidade, leia, né? Ele escreve muito Realismo Fantástico, né? Eu acho que aqui também é Realismo Fantástico. É um livro de contos. São 17 contos pelo que eu vi. E como está no meu livro, os planos de morrer antes de morrer estão nas minhas metas. E lerei, e depois eu converso com vocês a respeito deste livro. Bom, é um vídeo curtinho, né? São cinco livros que eu escolhi aí pra ler agora no mês de setembro. Me conta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm metas, se vocês gostam de fazer metas também. E se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, tem o seu joinha. Espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.